Eu te perdi, sei que eu errei Dei mancada e hoje me arrependo Por não ter você Estou aqui pra te pedir Perdão por tudo que te fiz passar Estou sem rumo, estou sem chão Implorando o seu perdão Dá uma chance pra esse amor reinar Sei que posso consertar Se você pra mim voltar Juro nunca mais te machucar Vou dar amor Dá uma chance pra esse amor reinar Não vá, por favor Sei que juntos podemos reconquistar Vou te provar Que eu te amo e não vou mais te machucar Vou dar amor Dá uma chance pra esse amor reinar Não vá, por favor Sei que juntos podemos reconquistar Vou te provar Que eu te amo e não vou mais te machucar Eu te perdi, sei que eu errei Dei mancada e hoje me arrependo Por não ter você Estou aqui pra te pedir Perdão por tudo que te fiz passar Estou sem rumo, estou sem chão Implorando o seu perdão Dá uma chance pra esse amor reinar Não vá, por favor Sei que posso consertar Sei que posso consertar Se você pra mim voltar Juro nunca mais te machucar Vou dar amor Dá uma chance pra esse amor reinar Não vá, por favor Sei que juntos podemos reconquistar Vou te provar Que eu te amo e não vou mais te machucar Vou dar amor Dá uma chance pra esse amor reinar Não vá, por favor Sei que juntos podemos reconquistar Vou te provar Que eu te amo e não vou mais te machucar Ah, 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 ah Obrigado.